Essa base, essa base que eu tô desenhando aqui pra vocês, é uma base de uma construção. Eu não sei se vocês já viram uma construção, obra mesmo, casa, apartamento, prédio e tal. Como que é feita uma construção, gente? A construção, a primeira coisa que você tem que fazer é a base. Verdade ou não? Primeiro você faz a base. E essa base, eu não sei se vocês já viram uma construção, mas a partir de hoje vocês vão começar a perceber, tá, isso. Quando vocês passarem em frente obras, ou às vezes um amigo seu tá fazendo uma obra, ou você, ou de alguma forma você conhece, sabe de alguma obra, você vai começar a perceber que o alicerce, ou seja, a base da construção, demora muito. Então, por que que isso acontece, gente? Porque se a base não for forte, se a base não for forte e sólida pra aguentar aquela construção, tudo vem abaixo. Então a base é algo que não pode errar, não pode, não pode. Se você quer ter uma vida bacana, uma vida próspera, uma vida abundante financeiramente, aqui nós estamos falando de finanças, mas eu tô fazendo a analogia a um prédio, a uma construção, você tem que cuidar da base. Você vai ter que cuidar da sua base. Mas a base, nesse caso, no quesito educação financeira, o que é? É você saber organizar, controlar, dominar e fazer bons planejamentos financeiros. É isso, é você saber gastar dinheiro.